Há centenas de anos, um grande guerreiro veio a esta vila e confiou isso aos nossos ancestrais. Seu poder e responsabilidade estão com você agora. A Força tem sido sua aliada desde que você nasceu. Finalmente é chegado o momento. É a primeira vez que eu enfrento uma escuridão tão grande. Uma coisa muito antiga e sinistra. Seremos uma família de verdade com o tempo. Vamos fazer o melhor show de todos os tempos. A Força tem sido uma família de verdade. Eu aceito respeitosamente. A Força tem sido uma família de verdade. Transcrição e Legendas Pedro Negri